A China perdeu todas as guerras que lutou ao longo de 100 anos. A China foi humilhada pelo Reino Unido, especialmente pela França, pelos Estados Unidos e também pelo Japão. Quando a China olha para este momento, a China sente vergonha, mas ao mesmo tempo aprende com este período e certamente projeta o seu futuro olhando para trás, sem dúvida. É este o momento que nós conhecemos como sendo o século de humilhações da China e é sobre ele que nós iremos falar na aula de hoje. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal Respeito à Geografia. Eu sou o professor Eder falando com vocês a respeito de geopolítica. Antes, os recados iniciais. Pessoal, deixe o like, se inscreva no canal, acione o nosso sino de notificações e mais ainda. Indique o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica e querem aprender este conteúdo. E se você quer olhar para o mundo da geopolítica de uma maneira muito mais clara, aprofundada, com os conceitos todos dominados, conheça o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, onde você certamente terá uma comunidade para você discutir, debater os assuntos de geopolítica. Porque toda semana nós temos uma aula ao vivo debatendo os principais assuntos de geopolítica da semana. Para conhecer o nosso projeto, clique no link da descrição do vídeo aqui que gravo vocês. Sem mais, nós vemos aí uma fotografia muito curiosa. E essa fotografia, no caso, é uma charge, né? Mostrando para nós o Tio Sam segurando o Tratato, ou o Tratatus, não é? Durante o chamado século de humilhações, que é quando a China perde todas as guerras em que entrou contra o Reino Unido, o Império Britânico, a França, os Estados Unidos e também o Japão, nós temos que o território da China foi dividido, foi saqueado, foi aberto aos interesses externos. Não, por acaso a China chama este momento de século das humilhações, conforme é o nome da nossa aula aqui, tratando da geopolítica chinesa, né? Nós vemos aí, então, o Tio Sam segurando uma espada, evidenciando uma China subjugada no chão, o território chinês, sendo cortado ao meio, conforme os interesses aí, não somente dos Estados Unidos. E o detalhe, os demais acompanhantes ali estão de joelhos, representando o Reino Unido, certo? A Inglaterra, a França, a Rússia, o Japão. Nós temos, portanto, o poderio norte-americano muito forte aqui, já crescente no contexto ali, é início do século XX, tudo bem? Se bem que a humilhação chinesa começa ainda quando o Reino Unido era a grande potência, mas esta charge é muito curiosa, mostrando a divisão da China, conforme os interesses de potências, sejam ocidentais ou, no caso aqui, sejam orientais. Porque você tem uma outra charge, conforme podemos observar, representando no canto direito nosso aqui, o Japão. É como se a China fosse um pedaço de pizza a ser partilhado, dividido entre os territórios do Reino Unido, especialmente, não é, o Império Britânico, o Japão, a Alemanha, certo? Conforme observamos aí. Mas, voltando um pouco, vamos falar na aula de hoje a respeito da geopolítica da China, o chamado Século das Humilhações. Basicamente, é o século XIX, mas se estende até a metade do século XX, literalmente, até a Revolução Chinesa. Século das Humilhações, sob o domínio do imperialismo da Europa e também do Japão. Então, a China esteve subjugada sob os interesses de países europeus, especialmente o Império Britânico, bem como também do Japão, em especial o destaque é o imperialismo japonês. No contexto da década de 1920, nós temos um nascimento muito forte e um nacionalismo que vai buscar unificar o país e se opor, eventualmente, a esse imperialismo. E, diante disso, vai nascer o Kuomintang também, que são os nacionalistas, e o Partido Comunista Chinês. Até que, na Revolução Chinesa, em 1949, houve uma vitória do Partido Comunista de Mao Tse-Tung e a aliança entre o Kuomintang e o PCC, que foi importante em outro momento para libertar a China, conduzir a China para o processo revolucionário, vai se romper. E, nisso, você tem que ir a uma fuga, inclusive, do líder do Kuomintang, que é o Chiang Kai-shek, para Taiwan, a também chamada e conhecida como Ilha de Formosa. Temos aqui, ó, limites do século de humilhações. Entre 1839 até 1949, o momento ali da Revolução Chinesa. Além disso, a China foi tão humilhada, além de ter perdido guerras, teve o seu território fragmentado, dividido conforme o interesse de imperialismos de europeus e também do imperialismo japonês. Este momento é um momento quando foi imposto à China tratados desiguais. A China teve que abrir os seus portos para o comércio internacional, entenda-se, o comércio do imperialismo do Reino Unido, basicamente, do Império Britânico, certo? E os dois tratados famosos e conhecidos aqui é o Tratado de Nanking e o Tratado de Tien Tzin, ok? A China, nesse contexto, perde acesso aos seus portos. Os seus portos passam a ser de interesses estrangeiros. Então, nós temos uma China, nesse contexto, perdendo guerras, tendo seu território dividido e tendo, mais do que isso, os seus portos sendo abertos ao comércio do Reino Unido e potências do Ocidente, especialmente da Europa. É um momento tão trágico para a China, este período, que é um período quando se chama a China de o homem doente da Ásia. A China, com pouco poder de reação, é compreendida, então, como o homem doente asiático. Nós temos, além dos problemas externos, nós temos também o problema interno, que é as divisões étnicas da China. O predominante grupo étnico chinês é o grupo Han, mas este grupo não é soberano em termos de enfrentar resistência em relação a outros grupos. E uma rebelião muito conhecida nesse momento, que desgraça mais ainda o território chinês, é a chamada rebelião Taipin, onde você tem os grupos Han lutando contra os Hakkas. Temos duas guerras do ópio, a primeira de 1839 a 1842, e a depois de uma segunda guerra do ópio, que nós vamos analisar logo em breve. Houve uma guerra entre a China e a França, uma guerra entre a China e o Japão, na verdade, duas guerras entre a China e o Japão. A primeira delas foi uma disputa pelo território da Coreia, ainda no século XIX, aqui em 1885, e a segunda guerra vai se dar entre 1937 e 1945, que é o momento de grande expansionismo do Japão, que inclusive abrange parte do período em que o Japão está lutando a Segunda Guerra Mundial. A China vai se unificar aos aliados para lutar contra o Japão no contexto da Segunda Guerra Mundial. Ainda no início do século XX, nós temos que o Império Britânico invade a região do Tibete. Depois a China vai anexar o Tibete para si, mas isto é outro momento da história, mas antes nós tivemos lá o Tibete sendo invadido pelos britânicos em 1903 e 1904. É uma região conturbada, aquela localidade do Tibete. A China hoje não aceita perder o Tibete para uma independência. Há grupos dentro do Tibete que buscam um processo de independência, fragmentação e separatismo. A China não aceita. A Primeira Guerra do Ópio, vejamos, 1839-1842. Esta Primeira Guerra é entre a China e o Reino Unido, basicamente. Quando nós temos aqui o Reino Unido, a gente pode até melhor dizer e falar que se trata do Império, do Império Britânico. Este Império Britânico vai impor sua vontade através da chamada Diplomacia dos Canhões. É o contexto da Revolução Industrial, da segunda já, quando o Reino Unido, o Império Britânico, tem um poderio de guerra gigantesco e crescente. Não por acaso, o Reino Unido, ou melhor, o Império Britânico, será a grande rainha dos mares ao longo da segunda metade do século XIX. E o objetivo britânico é forçar a China ao livre comércio. O que significa isso? A China tem que abrir os portos costeiros seus para os interesses comerciais do Reino Unido. Do contrário, diplomacia do canhão, como foi feito. O resultado dessa Guerra do Ópio, a resistência chinesa, mas a perda da China nessa guerra, deu início ao que se chama, portanto, conforme estamos observando, século de humilhações. E aqui foi imposto um tratado desigual em relação à China. E esse tratado desigual é justamente o tratado de Nanquim, quando a China teve que abrir os seus portos para o comércio de ópio e o livre comércio do Império Britânico. No caso, a China foi obrigada a abrir os seus portos desde a região norte até a região sul. Cinco portos chineses, é o caso de Xangai, Ningbo, Fuzhou, Shenzhen e, por fim, Hong Kong. Hong Kong passou a ser, inclusive, um protetorado, um território do Reino Unido. De 1842 até o ano de 1997, Hong Kong foi administrado pelos interesses britânicos. É claro que, a partir de 1997, nós temos uma volta de Hong Kong à China, embora na condição especial de uma China, dois sistemas que, em outro momento, falaremos. A Segunda Guerra do Ópio. Esta Segunda Guerra vai envolver outros atores. Aqui você tem a foto, no caso, a charge, o desenho, a pintura dos navios chineses sendo queimados. Esta guerra se deu entre China e Reino Unido, com apoio da França e dos Estados Unidos. O objetivo é forçar a China ao livre comércio. Imposição, novamente, de tratados desiguais. Neste caso aqui é o Tratado de Shenzhen. Este Tratado de Shenzhen é um momento quando a China tem não somente cinco portos abertos, mas agora onze portos da sua costa abertos aos interesses do imperialismo, em especial do Reino Unido neste contexto, ou o Império Britânico também chamado. Então, meados do século XIX, nós temos uma outra guerra de proporções consideráveis. O nível tecnológico militar entre o território chinês e o Reino Unido é muito grande, é um desnível significativo, um poderio militar bélico de força muito maior, no caso aí do Reino Unido, em relação à China, resultando com que a China perca a guerra e seja obrigada a abrir os seus portos, conforme estamos aqui comentando. Agora, no contexto ainda do mesmo século, já 1884, 1885, nós temos o imperialismo francês chegando na região com uma força, em especial na região sul, quando nós temos doravante aqui, a chamada Indochina, Indochina Francesa. A Indochina Francesa nada mais será do que o Vietnã. O Vietnã hoje, independente, foi uma colônia da França ao longo de boa parte do século XX. O Vietnã só vai deixar de ser uma espécie de colônia da França com o final da Segunda Guerra Mundial. E mesmo durante a Guerra Fria, haverá muitas disputas e tensões em relação ao Vietnã. Ou seja, nós temos que a França administra o território, a partir da Guerra Sino-Francesa, de 1885 até meados do século XX. Então, o Vietnã passou a ser uma colônia do território francês. Aqui a gente tem um mapa mostrando o imperialismo japonês. Foram duas guerras, as guerras entre a China e o Japão, conforme a gente viu, as guerras chamadas sino-japonesas. A primeira delas é a disputa pela Coreia. Nós temos que o Japão vai impor a sua vontade e vai fazer da Coreia como um todo uma colônia. De 1910 até 1945. 1945 é o divisor de águas importantes da geopolítica internacional, porque ali termina a Segunda Guerra Mundial, o Império do Japão se desmantela. E a partir de então você tem uma Coreia independente, entre 1945 e 1950. Depois a Guerra da Coreia, a divisão da Coreia em duas e tal. Mas um fato importante é, os norte-coreanos odeiam o Japão, ponto. Porque eles lembram, para este momento, de colônia do Japão e não estão nem um pouco satisfeitos com essa memória que traz a eles o fato de terem sido colônias do Japão. Agora, os norte-coreanos também não são muito afeitos e interessados no Japão, porém, há uma maior aproximação entre a Coreia do Sul e o Japão, se comparado à Coreia do Norte e o Japão. Por quê? Além do ranço e ódio histórico entre Coreia e Japão, nós temos também o regime político japonês de se aproximar dos Estados Unidos, e da Coreia do Norte se aproximar do mundo do socialismo real, faz com que haja uma ruptura mais profunda ainda entre os interesses da Coreia do Norte e também do Japão. Aqui, só para dar um exemplo, nós temos que o Japão expande a sua influência, o seu império, para esta localidade e faz, a localidade aqui ao sul, faz de Taiwan um território seu, 1895. Tudo bem? O Taiwan passou a ser uma colônia do Japão. A gente vê a expansão do Japão para a região ali onde é o território da Rússia, por exemplo, 1905. Em 1875 ainda o Japão expandindo suas influências para esta localidade e ao longo de todo o século XIX ele vai conquistando ilhas aqui, 1875, 1899, 87, 74, até também lá conquistou a ilha de Taiwan para si. E o Japão vai se impor, enquanto interesse do Império Japonês, na região da Manchura e nas regiões da costa chinesa. E é curioso que os portos da China aqui na zona costeira ao sul, que foram abertos para o comércio com o Império Britânico a partir da Guerra do Ópio, vão ficar sob influência em boa parte do Império do Japão no contexto do século XX. Mesmo porque o Japão estará em guerra contra a Inglaterra e também contra a França, por exemplo. Então, vejam vocês o tamanho do Império Japonês. Nós temos que a China, durante o chamado século das humilhações, vive guerras e perde. Tratados internacionais que assinam a contra gosto, tratados chamados desiguais. E vê o seu território sob influência de diversas nações estrangeiras. A dinastia Qin, que é aquela que administra este país, neste território vai perdendo força. Nós temos o nascimento de uma força republicana muito forte na China. Em 1911 você tem a queda da dinastia, o início da chamada República Chinesa. E, ao mesmo tempo, grupos internos que vão projetar uma China diferente para o século XX. Inclusive guerra entre si. É o caso do Kuomintang, os nacionalistas e também do Partido Comunista Chinês, que vai nascer ao longo da década de 20 no território chinês. ou em vez vão se unificar contra a dinastia, ou em vez vão brigar entre si, até que nós teremos como resultado a Revolução Chinesa em 1949. Esta Revolução Chinesa em 1949 nos traz uma importante pergunta. Seria o início da libertação chinesa? E fica aqui com vocês essa nossa pergunta. Comentaremos em um próximo vídeo. No mais é isso. Espero que vocês tenham chegado até aqui. Reitero o pedido para você conhecer o nosso curso de geopolítica com análises aprofundadas, conteúdos diários no grupo do WhatsApp e, claro, aulas ao vivo, encontros ao vivo, onde comentamos sobre geopolítica dos principais assuntos da semana. Reitero o pedido para compartilhar o nosso conteúdo para as pessoas virem estudar conosco, conhecer o nosso projeto de geopolítica. Mas é isso. Respeitem a geografia e tchau, pessoal!